Conexão com agora Olha, já me chamaram de quem humano, Danilo Gentili já fez eu namorar a Barbie Agora a Barbie que eu namorei, Lucas Padula, não é essa Barbie do Pox Você vai falar que foi presa em São Paulo não, hein? É a Barbie traficante, é loirinha, bonitinha, mas perigosa do crime, hein? É, Dudu, essa pode até ser bonitinha, mas tem um histórico muito grande Olha, a Polícia Militar de São José do Rio Preto prendeu então a Eduarda Marques de 20 anos Conhecida como a Barbie do Pox Ela foi presa em flagrante depois que os policiais então estavam em patrulhamento pelas ruas de São José Quando encontrou essa jovem aí andando pelas ruas E aí, Dudu, eles desconfiaram imediatamente e eles levaram, ela levou no caso os policiais até um apartamento Onde lá ela armazenava drogas, tinha ali uma espécie de um comitê do tráfico de drogas Lá também um adolescente de 16 anos acabou sendo preso, suspeito de participar da facção Ela então, juntamente com essa jovem aí, a Barbie do Pox Foi encontrado 13 pinos de cocaína, uma porção de maconha e cerca de 340 reais A jovem, né, a Barbie do Pox, ela tem pouco mais de 20 mil seguidores nas suas redes sociais E vive fazendo isso aí com o telespectador da Cichino Postando fotos e vídeos em ostentação, em motos, em festas Inclusive até embalando a sua maconha ali pra todo mundo poder acompanhar Tá presa? Segue no Chile em Droga, Dudu Tá mais pra sereia do tráfico, viu? Porque a sereia geralmente vem bonita, né, pra chamar atenção de quem chega perto dela Aí ela dá o bote E você já pensou que um local de paz e descanso? Aliás, Lucas, atrás de você parece até o Cermitério Parque Crematório Jardim da Ressurreição O Lucas está num jardim, eu tô de verde, pra combinar com o logo do cemitério Que é...